Você está preparado para receber o carinho do público lá fora? Porque quem gosta de você não precisa ter vergonha de gostar de você. Você é o orgulho de quem mais importa. Este jogo é como a vida, não tem ensaio. Mas é como se você tivesse ensaiado a vida inteira para fazer aqui o seu maior espetáculo. O campeão do BBB 22 é você, Arthur Aguiar! Gente, minha mãe chegou para me salvar. Ela trouxe até um presentinho para mim. Uma Melissa. Ai, que cheirinho gostoso. Obrigada, mãe. Eu gostei, hein? Está na moda. Uma roupinha também para você, da Lilica Repili. O quê? Eu ia trazer a roupinha da Lilica Repili para você. Sério, um cabelo em cima. Ai, gente. Eu estava doida para minha mãe chegar. Amém. Você já está com fome, filho. Já está com fome, minha vovó. Minha avó veio me ver, gente. Minha avó veio me ver. Estou até vendo minha avó trabalhar só para comprar passagem aérea. Olha só como eu acordei hoje com esse café da manhã maravilhoso. de feliz aniversário. Óbvio que não poderia faltar os pães. Muitos pães. Que coisa mais linda, meu Deus. Olha que menino lindo, gente. É isso. Que genética boa. E aí, vovó? Me conte, me conte, me conte. Sua avó. E aí, vovó? Vai ter molhado tudo. Oi, vovó. Oi. É, gente. Ele está muito bonito, gente. E estou solchando porque eu fiquei com fio. Eu fiquei com fio. Eu estou vendo que está minha avó. Gabriel, olha aqui para a titia. Eu estou gostando que minha avó veio me ver. Minha tia veio me ver. Minha avó, estou batendo altos papos com a minha avó aqui. Minha avó, você precisa me levar a ir de lá velha, minha avó. Porque não está dando certo, não, ficar aqui assim, sabe? Preciso sair um pouco, viajar, passear, conhecer minha bisa, conhecer minhas tia-avó lá. Minha avó, você precisa me levar a ir de lá velha, minha avó. Por que ele faz infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos? Por que ele faz infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos? Minha avó, você precisa me levar a ir de lá velha, minha avó. Olha só como eu acordei hoje com esse café da manhã maravilhoso. De feliz aniversário, óbvio que não poderia faltar os pães, muitos pães. Que linda, muito linda essa cesta, amei. É isso, né gente, 35 anos. É um dia lindo, maravilhoso também, lá fora. Ah, eu queria chamar o Arthur, o Arthur Queiroga. O clube não paga nada para o Arthur e ele precisa de um patrocinador. Você já tem uma patrocinadora, a Sasha. O Arthur, o Arthur, o Arthur Queiroga. Oh, my beautiful mother, she told me, son, in life, you're gonna go far. If you do it right, you'll love where you are. O campeão do BBB de nós é você, Arthur Aguiar! O que é isso? 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 Bom dia, bom dia, bom dia, muito bom dia! Bora começar mais uma semana, agora com 35 aninhos, bom, antes de mais nada eu quero aproveitar pra agradecer a todas as mensagens de amor, de carinho que eu recebi, foram muitas, eu nem consegui ler todas ainda, nem consegui responder todo mundo, mas eu queria passar aqui pra agradecer as inúmeras mensagens que eu recebi, de amigos, de conhecidos, de pessoas que não me conhecem, mas que gostam de mim, que me seguem, de vocês, muito, muito, muito obrigado! Obrigado por todas as homenagens, um vídeo mais lindo que o outro, obviamente chorei, tô num momento mais sensível assim da minha vida, então foi difícil olhar, principalmente o vídeo que fizeram sobre a minha trajetória desde pequenininho, na Xuxa, pedindo patrocínio, nadando, todas as coisas que eu já fiz, todo o meu percurso como ator, como cantor, Big Brother, enfim, foi difícil segurar as lágrimas, queria que vocês soubessem que vocês me fizeram me sentir muito especial, fiquei muito feliz, quero agradecer também os meus amigos que vieram aqui em casa ontem, fizeram uma festa surpresa aqui, muito obrigado a todo mundo, obrigado a todo mundo que manda mensagem mais uma vez, vocês realmente fizeram com que meu dia fosse especial, então é isso, bora começar mais uma semana, desejo que essa semana seja uma semana incrível, que seja uma semana que definitivamente seja um divisor de águas nas nossas vidas, vai ser minha primeira semana com 35 anos e eu espero que seja uma semana diferente de tudo, já com uma energia diferente e é isso que eu desejo para você também, tá bom? Vamos nessa, não temos a opção de desistir, então só nos resta seguir, vamos! Beijo, estou indo em um lugar agora muito especial, não sei se eu vou poder dividir com vocês hoje, mas essa semana eu ainda divido, tá bom? É dica boa para você!